Em segundo turno, os vereadores aprovaram a revisão da data base, a correção da inflação no salário dos servidores determinada pela Constituição Federal. O reajuste será de 4,08% referente a 2017 e 2,76% referente a 2018. O pagamento será em apenas duas vezes, reduzindo o número de parcelas da proposta original, graças a uma emenda do vereador Carlin Café. Estava no texto, que seriam em seis parcelas, começou em dez e construímos isso com a base para que pudéssemos agora, a partir de dezembro e janeiro, já em apenas duas parcelas, nós pudéssemos contemplar. Ou seja, é o direito do trabalhador. Então, isso foi construído e eu acho que isso é um avanço e mais do que uma obrigação nossa de atender aquilo que é direito do trabalhador. A emenda, prevendo pagamento retroativo a maio dos dois anos, foi rejeitada em plenário. A autora, vereadora doutora Cristina Lopes, explicou que a rejeição atendeu a um pedido dos servidores, que fizeram um acordo com a prefeitura. Os sindicatos em assembleia, nós temos a cópia da assembleia, decidiram que queriam abrir mão do retroativo neste momento, porque eles podem judicializar. Então, eles vão receber isso na justiça. O parcelamento, o prefeito Iris propôs em dez, depois oito parcelas e agora, com a garantia de tirar o retroativo, ele vai pagar em duas parcelas. Então, houve um ganho, as pessoas não estão plenamente satisfeitas, mas aceitaram o acordo, sabendo que vão judicializar. Então, eu estou aqui atendendo a um pedido dos servidores.